Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal rapaziada No vídeo de hoje, como vocês viram pela capa e pelo título do vídeo E sim, hoje eu vou mostrar aqui meu dia, que é o dia que eu vou fazer um churrasco aqui em casa Eu resolvi filmar pra vocês, porque tem muito tempo que eu não faço esse vídeo Primeiro vídeo que eu fiz, que foi fazendo um churrasco Tem muito tempo atrás, eu acho que foi ano passado que eu fiz esse vídeo E depois de muito tempo eu tô resolvendo gravar de novo pra vocês, que eu gosto de gravar esses vídeos Quando eu tô sozinho aqui fazendo churrasco É por isso que eu vou tá gravando, mostrando o máximo de detalhe aqui pra vocês E é isso rapaziada, então se vocês gostaram desse vídeo, depois de muito tempo Voltei a fazer aqui pra vocês, agora eu vou tentar fazer direto Quando for ter, fazer alguma carne aqui, assar alguma carne Então se vocês gostaram desse vídeo, vocês aproveitam, já deixa muito seu like Deixa muito like mesmo, porque isso aqui é muito importante pra tá me ajudando Isso aqui me motiva pra trazer mais conteúdo desse aqui pra vocês E pra me saber se vocês gostam ou não do vídeo E também, né, você já compartilha, pega esse vídeo, manda pra amigo, facebook, instagram, família, pra geral Que isso me ajuda e também o engajamento é melhor pro canal E isso aí me ajuda demais E também, né, você já se inscreve aqui no canal Um vídeo toda segunda, meio dia aqui no canal Tô pensando em trazer dois, mas eu vou ver Então vai lá, por enquanto tá tendo só, ativa o sininho Porque é vídeo toda segunda e sem falha, sem falha, sem falha, sem falha Então ativa pra não perder nada E também, né, já comenta, vai nos comentários aqui Comenta ideia de vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal Ah, quero ver vlog, ah, quero tal coisa Comenta, quero conteúdo de dropshipping É só vir aqui e comentar que eu vou tá trazendo tudo E também, rapaziada, já me segue na rede social Que tá aqui no link da descrição Instagram, facebook, tudo Tudo no link da descrição E é isso, rapaziada Então, né, eu vou tá arrumando as coisas ali fora Vai ser lá na área que eu vou tá fazendo Eu tive essa ideia, né, essa semana De fazer, aí nós tava resolvendo cada coisa Vou ter que arrumar ali a bancada Vou ter que colocar cada coisa ali Secador Vou ter que ir usando um monte de coisa Pra tá acendendo ali na churrasca E pra tá acendendo essa carne Eu vou tá organizando lá Vai demorar um pouquinho Assim que estiver organizando Eu quero filmar tudo pra vocês Mostrar um monte de detalhe Cada coisa, o que que eu vou tá usando, né Pra fazer esse churrasco Então, assim que tiver tudo lá em cima da bancada Tudo arrumadinho, organizado Do jeito de mostrar pra vocês Vou pegar essa câmera E vou voltar lá pra filmar tudo pra vocês Então, já volto, rapaziada Quando tiver pronto lá, eu volto com vocês Já volto Aí, rapaziada Cheguei aqui agora, ó Aí na área Parte da churrasqueira Ó, vamos tá acendendo agora a churrasqueira Eu já separei aqui, ó As coisas que eu vou tá usando Pra tá acendendo E ali, né Já tá as carnes e tudo As coisas que nós vai usar, né Os utensílios que vai usar Pra cortar a carne E pegar a carne E é isso, rapaziada Aqui o óleo também Eu vou usar pra tá acendendo a churrasqueira O secador também, ó Aí, ó Vamos tá acendendo agora Vou tá colocando já aqui as coisas, né Aí, ó Eu também, né Já passei o pano aqui em cima Nessa parte aqui Da bancada Onde é que nós vai usar Tá colocando as carnes Cortando Ainda falta Ah, não A tábua já tá bem aqui, ó Pois é Aí, ó A grelha também, ó Nós vai tá usando Vamos lá Já tá limpa também Acabei de limpar Tem tempinho que nós não assa a carne ali Por isso que tá tudo sujo Mas eu acabei de limpar Então vamos lá, né Deixa eu passar aqui Aqui, rapaziada Pra tá adiantando Vocês viram, ó Eu acabei de colocar os carvão também Nós tinha comprado um carvão ali, ó Mas que não vai precisar aquele carvão Porque já tinha um pouco aqui, né Aí nós aproveitou Colocou bem aqui E só isso aqui E só isso aqui é o que basta Já pra nós estar assando a carne Aí, ó Vocês podem estar vendo O carvão tem muito aqui E é isso Deixa eu ver se aqui tá sujo só Vai, tem o carvão um pouquinho, ó Que é a parte onde cai a cinza Aí, viu Mas é isso, rapaziada Agora eu vou tá mostrando Acendendo aqui Eu vou tá colocando a câmera Em algum lugar separado aqui, né Pra ficar Um lugar fixo ali Pra mostrar tudo Eu acendendo Mostrar Fazendo as coisas tudo De um churrasqueiro aqui pra vocês Então vamos lá, né Eu vou aproveitar esse dia E assar essa carne Que tem tempo Que nós não assa Então vamos lá Eu vou tá colocando aqui, ó Vou ver aqui já Vou tá acendendo Primeiro eu vou tá fazendo Tipo uma combuquinha aqui, ó Pra eu tá colocando papel lá dentro Com óleo E sim tá acendendo Vou ver se eu pego o tripé também, né Aí, rapaziada Eu vou tá arrumando essa bancada aqui, ó Colocar cada coisa que nós vai usar Deixa eu separar só o óleo daqui Esse aqui é o que eu vou usar Pra tá acendendo a churrasqueira Vamos pegar aqui, ó A bacinha Aí, ó A tábua nós vai tá deixando bem aqui, ó Que é onde é que nós vai tá cortando a carne e tudo Aí, aqui ó Os pratos, ó Vou tá colocando Aí cada coisa que nós separa Aí, ó Deixa eu pegar aqui, ó Faca eu vou tá colocando bem aqui do ladinho Tem o pegador aqui também E os gafos Vai ficar top, né Vou tá tirando até a tamba aqui também, né Aí, ó Eu vou tá aproveitando esse lugar aqui Esse cenário muito top Com as coisas aqui em cima Os utensílios, óleo A grana ali em cima E vou tá tirando a tamba muito top aqui Pro vídeo ficar muito legal mesmo Aí é isso, rapaziada Eu vou tá mostrando cada coisa que eu vou tá fazendo aqui O churrasco Cortando a carne Eu vou fazer Porque, tipo assim Tem um vídeo que eu já fiz aqui Um tempo atrás no canal Que foi fazendo um churrasco Eu mostrei tudo pra vocês Mas, então, vamos lá Já tá tudo separado aqui Agora só falta eu tá acendendo ali a churrasqueira, ó Aí, ó Vou tá pegando meu tripé Vou tá posicionando a câmera aqui, ó Pra mostrar acendendo Depois, né Quando eu fazer com o boquinha aqui Tiver, tipo assim, o fogo Eu vou tá soprando com o secador ali, ó Aí, depois eu mostro pra vocês Então, já volto, rapaziada Assim que tiver o fogo aqui, né Que eu colocar o tripé ali Eu vou mostrar acendendo Eu volto com vocês Então, já volto Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Tá bom. E aí 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 Tava só eu e aí E aí Você já compartilha. Ativa no canal. E aí